Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robens, o Antibainado já sabe, já deixa aquele like no vídeo e hoje vamos falar sobre o evento que acabou, acabou de acabar de chegar Dias de cão, rapaz Bom, aqui ó Aquela, aquela? 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 Taiyuan desafia você para um chatum muito especial, uma guerra de arminhas de água se matar apenas em Shaka A Nakaki está pronta para trocar pérolas recolhidas por doces recompensas É o seguinte gente, vai fazer a missãozinha aqui vai ganhar uns pontos, vai ter aqui a Redimer Skin, tá vendo? Skin, tem uma cena do Hidroid aqui, do Relay Tá, olha que legal aqui ó Terceira missão, uma estátua para você colocar na nossa nave, decorar e o mais interessante, o Reator Orokin Agora, vamos ver o que a Nakaki vai dar quando você juntar os pontos Então vai fazendo esses pontos aqui Depois vai ter que fazer o último várias vezes, tá gente? Tá vendo aqui ó, dá 200 pontos, 50, vamos lá O que você vai fazer? Você vai aqui na Terra, e você vai lá em Insetos e vamos procurar um NPC chamado Nakaki, vamos ver quais são as coisas que ele está trazendo aí Depois eu vou dar um... eu dou um start ali Gente, nessa missão não se preocupa não, porque você não precisa nem se preocupar em qual é o Warframe você jogando, qualquer coisa que você jogar lá funciona, tá? Você está buildado, pode ir à vontade Bom, chegamos aqui, Insetos Aperta ESC, viagem rápida e vamos falar com quem? Ó, Nakaki, entendeu? Lá a missãozinha do evento é com ela que você troca os itens Clica aí, Nakaki Vamos lá, ver mercadorias dela, tá? Mas não é isso que a gente quer, a gente quer isso aqui, ó Ah, tem uns trecos aqui, ó Pra você gostar, né? Mas é aqui, ó Você vai clicar aqui, ó Ih, cadê? Sumiu, Nakaki? Rapaz, vem cá, bichinha Aqui, ó Brinquedos de praia, tá? Vamos ver o que tem interessante aqui, ó Tem alguns... ó, isso aqui é legal Ó, tá? Uma... ó lá Uma paleta de paleta de cores, tá? São 70 pérolas, você vai precisar... Tudo de pérolas, tá vendo? Tem isso aqui também Uma... Uma efêmera de boia Rapaz, confesso que eu não vejo Eu passei... Vocês julgariam com isso aqui? Tá bom, vai Acho que não, né? Mas tudo bem Ah, temos aqui que isso aqui é um... Uma... Um emblema Uma embleminha aí Tá, vamos lá Temos agora isso aqui, ó Interessante Que isso aqui Ó, um bloquear... Ah, arquibão É um... É, ó Eu tenho um... Como eu tenho uns 6 Não sei nada difícil, tá? Esse aqui já é um pouco mais chato, ó Só tenho um É... Esse aqui é mais difícil, ó O resto, tá vendo? De rifle É de armas, né? Ó, lá Ó, jet Replak T-win Ó, o que eles estão vendo? São... Precisão Dracoon Sobek Não, é da Sobek, ó Interessante Bom, tem mais alguma coisa de mod? Ó, fora os modos tem assim, ó Tem a decoração É um... Um negócio de decoração Você pode botar na nave Se você gostar Tá umas bolinhas aqui Cada uma tem uma cor, né? É isso, né? Caraca, 280 pérolas Vixi Rapaz Primeiro eu vou comprar outras coisas Por enquanto 350 aqui? Não, 350 pérolas Caramba Só se for colecionar, tá? Opa, tem uma cena Puxa Eu tô colecionando cena 700 pérolas Caramba É bastante, hein? Caramba Eu vou comprar essa cena Eu tô montando células E aqui temos o que? Uma... Skin? Não é skin não É um rifle? Peraí Celebre do... Ah, rifle skin Ah, skin É skin Se fosse uma arma nova Não, é rifle skin Ah, sei lá Tá bom, gente? Bom, se divirtam aí Vamos fazer uma missãozinha lá rapidinha Só pra vocês verem como funciona Já estamos aqui mesmo, né? Parece que qualquer personagem da gente Então, juntos os pontos aqui Vamos ver no finalzinho aqui, né? Mas se identificar o vídeo, gente É três minutinhos Não vai chorar Não chora com os vídeos tão grandes Não tá tão grande assim não Vamos lá Vamos pegar qualquer personagem Vamos de Cora mesmo, hein? Vamos lá Vamos pegar o primeiro aqui Vamos pegar o primeiro evento aqui E vamos lá, ó Diz de cão 25 pontos Eu não sei se é play contra play O que que é aí Vamos lá Se eu sei que tava lá Caiu fora Acho que ele viu a Cora E foi com medo Não, é a Cora, rapaz Lembrando, gente Tem... Isso vai durar 17 dias, né? Olha lá, 17 dias Então tem bastante tempo ali Vamos fazer só esse ventinho aqui Pra ver Aproveite, né? Porque você tem ali skins Legal, reator, vent platina O que mais temos ali? Os mods Né? Os modsinho lá E aí aqui você vai... Os modsinho Uma cena Eu vou querer comprar Uma daquela cena lá Eu vou querer Olha lá Estamos aqui com a nossa bola Ah, tá Seguinte, gente, ó Deixa eu ir concluindo aqui, ó É tirinho, né? Nossa, tá claro isso aqui, hein? Cara É que minha bichinha tá verde demais Rapaz Vou ter que usar um personagem mais puro Mata o inimigo ali, ó Pronto Ah, tá O botão do meio do mouse Ele bombeia, entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos botar esse inimigo aqui, ó Rapaz Tá um sol Que tá aí Isso aí, ó Bombeia, bombeia, bombeia Primeiro é fácil, né? Ah, tá Os inimigos não tem boia, tá, gente? Opa, quase que eu morri aqui Morrendo primeiro também É triste, hein? Ah, a gente só tem cem de vida, tá? A gente não tem mais Ó, aí tamo com os 22 pontos E os caras tão com 0 Também primeiro, né? Pô, quanta bolinha? Ah, essas bolinha aqui, ó, gente, ó Tá vendo que você vai ganhar? Essas bolinha aqui, ó Perto no meio do mouse Bombeia Pra dar um tiro mais forte Deixa eu ajudar os caras lá, vai Ah, tá, acabou a munição Você vai ter que achar Um negócio de água aqui Peraí Eu lembro disso aqui, ó Não sei se consigo achar, né? Eu preciso achar umas fontes Cadê a fonte? Ali, ó A fonte aqui, ó Tá vendo que a fontezinha aqui, ó? Isso aqui vai recarregar a sua arma Peraí, ó Ah, é, sem tiro, ó Bombeia, bombeia, bombeia Opa Acaba com 50 pontos, será? Ah, não, por tempo, são 3 minutinhos Ah, tá o tiro no meio do mouse, ó Precisa dar um tiro só Ah, melhor Me deu o tiro Oi, quase morri Uh Será que aquele negócio de água também me dá vida? Deixa eu pegar um aqui, ó Vamos ver se vai me dar vida Esse aqui, ó Enche de vida? A gente de vida também, ó Não, não fica parado não que a gente morre, né? Fica parado de bobeira Ó Fica parado, vamos lá Mas tá bem, tá bom, ó 58 pontos contra 2 Tá bom Só pega uma cor diferente Porque esse meu verde aqui, rapaz Tá, aqui tá, hein? Bicho, bugou em baixo da água E aí, esse vai ser o evento, gente Vai fazendo aí, juntando ponto Vamos ver no finalzinho aqui como dessas pérolas, né? É verão, né? Verão, né? Verão em hemisférios norte, né? Então Aqui no Brasil estamos no inverno e eles estão no verão, entendeu? Você vai ver entrar no Twitch lá Vai ter um monte de menininha fazendo live na banheira É verão, rapaz E lá pode, né? Vai a gente fazer isso daí Tá, falta mais um minutinho Um pouquinho já Tá, só ficar esperto com quem é Um monte aqui Aqui, rapaz Ah, tô com 100 vidas É pra morrer porque Ó, bombeia Bombeia, bombeia e morreu É que não tem um radar assim Mostrando inimigo, né? Só mesmo na Na Soreaba aqui, ó Nossa, isso aqui entrou bem no meio da chuva Ou ficar junto com os amigos juntos, ó Foi melhor Aqui não é amigo Matei Aí, fazer a linha Falta A gente fosse play contra play Não é um A gente fosse botar as máquinas Ui, morri de novo Morri pela segunda vez Falta 50 segundos, gente Fica aí Fica aí Deixa o like no vídeo Não esquece De deixar o like De deixar o baby teno feliz Você tá até aqui, ó Você sabe que tem que deixar alguém feliz Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Custa nada De graça Só com o dedinho ali Alô Beijo lá Por favor Aí E 2 segundos Acabando aqui já Acabei minha bala, né Cadê minhas balas? 30 balas ainda Olha só esse cara aqui, ó E roubar o kill dele, mas É, isso fica legal Primeiro Acabou Vitória Também 147 Comecei Primeiro, né Olha lá Eu matei quanto? Ah, eu morri 2 É, foi o pior Negócio de vissoria de jogo Não é comigo Dias de cão Você vai fazendo Juntando pontos Eu quero ver Onde que dá Os trequinhos dele Vamos ver Vamos dar uma olhadinha aqui Pera, deixa eu sair aqui Com licença Deixa eu sair daqui Da partida Resultado da missão Ah, 10 pérola só Uh, a primeira missão Vai juntando, tá vendo, gente É pouquinho a primeira missão, viu Tá Então você vai fazer o que? Vai fazer as missões Ó, já ganhei mais alguma coisinha aqui Já ganhei a Redeemer Tá, então é o seguinte Cadê aqui, ó A gente tem aqui 17 dias de evento Tá Então você já ganha a Redeemer Faça o próximo aqui, ó Tá vendo, ó Pra ganhar Essa outra cena E vai juntando os pontos Falou, gente Deixa o like no vídeo Até mais E um bom dia de campo Pra todo mundo aí Até mais Tchau Deixa o like Tchau